Assista ao jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados e mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. A gente falava de Vitória e Juazeirense, Ricardo, vou pedir pra gente rodar uns gols aí pra dar uma animada. Ó, Ed Carlos vetado pelo Departamento Médico no encaro de Juazeirense. O Alisson Maia se despede do Vitória, se recuperou de uma lesão do pubis e aí vai ser reintegrado ao Coritiba. O Alisson Maia tava emprestado aqui pelo Leão. O Ed Carlos não vai ser relacionado, já tá oficial, ele tá fora desse jogo, né? Então, muito provavelmente, deve jogar a dupla de zaga Thales e Ramon. Agora sim, vamos rodar os gols do Vitória? É, goleou na última rodada, né? E acho que esse aí é o jogador principal do Vitória nesse momento, Ricardo. O Iago. O Iago vem pra terceira temporada dele no Rubro Negro. Em oito jogos já marcou aí alguns gols importantes. A gente viu ali o primeiro, fez gol de pênalti, fez gol matando bola no peito. Enfim, o Iago tá vivendo uma fase muito boa, né? Ele chegou a ser contestado em alguns momentos no ano passado. Chegou a ocupar a reserva. Só que o grande diferencial é que ele pode jogar tanto aberto pela direita, principalmente, quanto pelo meio de campo. Eu até prefiro ele pelo meio, pra dar uma opção nas beiradas. E um jogador de mais velocidade, de mais técnica. O Iago, a gente vê, ele consegue cumprir bem o papel lá na frente. Só que acho que ele chegando por trás como elemento surpresa, pode ser mais proveitoso do que jogando aberto pelos lados. Acho que o Vitória tem opções melhores pra poder adequar jogando pela beirada e o Iago jogando como um segundo homem de meio de campo, digamos assim. Teria o Rodrigo Andrade e o Léo Gomes pra fazer a função de primeiro volante. Mas o Marcelo Chamusca tem usado muito ele aberto. Então, acho que o Vitória pagou os salários que estavam atrasados do ano passado. Ainda falta regularizar a questão de direitos de margens. Já falamos ao longo do ano também essa dificuldade do Vitória em poder equilibrar o orçamento por conta da queda pra segunda divisão, saída de patrocinadores e tudo mais. Temos imagens da Juazeirense ou do Juazeirense? Do Juazeirense, que com esse golaço aí, vamos ver de novo? Golaço, hein? Chute no ângulo, na gaveta. Com esse golaço, o Juazeirense conquistou o primeiro triunfo nesse campeonato baiano. Vem de uma campanha muito estável. Empate, derrota, empate, derrota. Então, vou trazer aqui o comparativo das campanhas dos dois times. A gente percebe aqui, coloca pra mim, Flávio, por favor. O Vitória venceu as duas primeiras, depois empatou, venceu, empatou. A gente percebe que está invicto, tudo verdinho e amarelo aqui. E perceba que o Vitória, inclusive, tem essa goleada contra o GQE que a gente mostrou os gols agora há pouco. Do outro lado, totalmente diferente, Ricardo. Veio balançando aqui, empatou com o Atlético, foi goleado pelo Bahia, empatou com o GQE, depois perdeu pro Jacuipense e aí só conseguiu vencer. Esse jogo difícil contra o Fluminense de Feira, vencendo por 1x0 e tirando a invencibilidade do Flú. E aqui a diferença das campanhas, né? Em 5 jogos, o Vitória marcou 10 gols, o Juazeirense apenas 5, metade. E em termos de gols sofridos, o Vitória sofreu menos de 1 por jogo. 4 gols sofridos em 5 partidas. O Juazeirense sofreu 11, claro, muito por conta da goleada do Bahia que a gente mostrou. Mas são 11 gols em 5 jogos, né? São mais de 2 por partida. Então, promessa de um jogo em que o Vitória seja superior. O diferencial é, o Juazeirense joga em casa. E isso pode sim fazer a diferença nessa partida. O Vasco é a prova disso. Foi jogar lá pela Copa do Brasil e teve muito trabalho. Venceu de uma maneira muito contestada com erros de arbitragem. Venceu não, passou, né? Porque empatou o jogo. Jogar em casa sempre pode ser um diferencial. Sempre, sempre. Você se sente em casa, se sente à vontade. Você se sente em casa, se sente em casa, se sente em casa.